Boa tarde, pessoal. Galera, temos aqui a placa do Redmi Note 10 Pro Max, tá? O aparelho tá desmontado aqui na bancada. Esse aparelho aqui, pessoal, ele tá dando erro no sistema, tá? Tem vezes que o aparelho não liga, não dá nada. A gente vai tentar reparar ele aí. Vamos ver se vai dar certo. Repara o avançado de placa, tá, pessoal? Vamos ver aí quanto tempo a gente consegue fazer esse reparo aí. Já voltamos aí. Note 10 Pro Max finalizado, tá? Resolvido com sucesso. Cliente nosso aí mandou através aí do correio. Esse aparelho deu trabalho, tá, pessoal? Pensa num celular que deu trabalho. Cliente aí levou em várias assistências, condenaram a placa dele, tá? E a gente conseguiu solucionar aí. E aí E aí E aí E aí E aí